Eu já vou entrar na minha mensagem então gente, vou entrar direto, tivemos aqui esses últimos meses uma série de mensagens a desqualificado, foi incrível, eu mesmo conforme eu fui orando e buscando direção de Deus aquilo que era para falar, Deus foi me revelando muita coisa sobre mim mesmo, se você não acompanhou está lá no nosso Youtube, nosso canal do Youtube, acompanha lá, a última mensagem específico que é eu não sabia que eu era eu, foi uma mensagem que Deus me quebrantou muito ao longo da semana enquanto eu estava montando e gente, falo para vocês, montar mensagem toda semana é um desafio viu, porque você tem que estudar, tem que ler tem que buscar uma direção de Deus, trazer coisas novas né, mas graças a Deus que Deus trouxe pessoas muito boas aqui na igreja também, que tem nos ajudado, nos auxiliado e em breve a gente vai entrar numa série de mensagens novas tá galera? e aí é uma série de mensagens que todo mundo quer aqui, quem aqui quer ter uma vida abençoada? quantos aqui querem ter uma vida abençoada? todo mundo quer né? quem aqui quer ver seu dinheiro multiplicar? todo mundo quer também né? então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar numa série uma vida abençoada a partir do meio de outubro, então não percam gente, vai ser uma série incrível né? você vai entender como funcionam os princípios do reino para uma vida abençoada os princípios que Jesus deixou para a gente, né? então não percam e eu já vou entrar na minha mensagem aqui hoje o tema da minha mensagem hoje é vivendo em ordem vivendo em ordem é... conforme a gente vai se relacionando né? em amizade ou relacionamento às vezes de casal né? a gente começa a conhecer muito bem a outra pessoa, não é verdade? e aí pelos movimentos que a pessoa está fazendo, às vezes você já consegue saber o que ela está sentindo né? então quem aqui é casado sabe quando a esposa dá aquele olhar lá, ela não precisa falar mais nada né gente? então já sabe que às vezes ela não está gostando, ou que às vezes ela está também então pelos nossos movimentos, conforme a gente vai tendo intimidade a gente começa já a saber o que a pessoa está pensando ou sentindo, não é verdade? não é assim que funciona? e eu com a minha namorada Bianca né? ela, às vezes ela chega e fala, ah você está sentindo assim né? eu falo, não, mas como é que você sabe? aí ela começa a me imitar, ela fala, ah você está no cabelo, está... aí ela, pelos meus movimentos, ela já consegue reconhecer aquilo que eu estou sentindo naquele momento e uma coisa que eu acho interessante, que com Deus é a mesma coisa quando a gente começa a ter um relacionamento mais profundo com Deus a gente começa a entender para onde Deus está se movendo porque um grande problema que a gente tem, é a gente ficar estagnado quando Deus já começou a se movimentar não sei se você já começou a perceber isso, muitas vezes a gente como ser humano, a gente tem uma tendência quando a gente consegue fazer que alguma coisa dê certo a gente acha que aquilo lá vai dar certo para o resto da vida aí você fala assim, tem o quê, o porquê e o como e aí você se prende no como, como se aquilo fosse dar certo para o resto da vida só que as coisas elas mudam Deus Ele muda né? tem uma expressão que a gente usa até muito aqui dentro da igreja é que a nuvem ela anda né? porque quando Deus, Ele tirou o povo do Egito Ele colocava uma nuvem de fogo durante a noite e uma nuvem para cobrir eles do sol, do calor durante o dia e essa nuvem ela se movia e quando a nuvem se movia o povo tinha que se mover junto então o que acontece? quando a gente tem um relacionamento com Deus a gente começa a entender como Ele se move e para onde Ele está se movendo por isso que é muito importante a gente ter isso e hoje eu queria falar de um cara que eu gosto muito na Bíblia sempre falo muito sobre ele nas minhas pregações que é Davi Davi é um cara que mexe muito comigo eu estudo muito sobre a vida dele aprendo demais com Davi e eu vejo assim, uma das coisas que mais me chama atenção em Davi é o quanto Davi ele era como um de nós Davi ele não era ninguém sobrenatural ou um cara com superpoderes mas ele sempre apareceu na Bíblia como um cara muito humano um cara que errava, um cara que acertava um cara que tinha força de vontade um cara que passou por dificuldades mas Davi ele sempre nos ensina muito através das suas decisões e uma coisa que eu queria estudar nessa manhã é sobre as decisões de Davi porque para mim é muito interessante o contraste que existe entre o destino de Davi e as decisões que ele tomava porque Davi ele foi ungido digamos assim, ele foi chamado para ser rei quando ele tinha 16 anos de idade e até realmente isso acontecer demorou um tempo muito grande e as decisões que Davi tomou ao longo desse processo ou elas apoiariam ou elas sabotariam o chamado e o destino que Deus tinha para Davi e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje que a gente pudesse analisar as decisões de Davi e em Salmos uma coisa que Davi ele fala no final da sua vida ele nos dá um insight de como a gente olhar para as decisões que a gente pode tomar hoje acho que todo mundo aqui a gente toma decisão o tempo inteiro né a gente tem decisões para tomar sejam elas decisões simples ou sejam elas decisões complicadas esses dias a gente começou a fazer um trabalho junto com alguns jogadores de futebol lá do clube SCAC de Santana de Parnaíba do Edmilson e eles falaram assim que num jogo de futebol um jogador ele toma em torno de duas mil decisões por partida então a gente está tomando decisão o tempo inteiro parece que não mas você agora mesmo você está tomando uma decisão você está tomando uma decisão de prestar atenção no que eu estou falando ou de mexer no seu celular ou de pensar no problema que você pode estar tendo em casa ou no que você vai fazer o que você vai almoçar aqui depois do culto ou talvez você tem que ir para a sua casa ainda você vai chegar você vai ter que cozinhar né, então você está tomando decisões o tempo inteiro e eu queria que a gente entendesse como que Davi ele nos ensina a tomar decisões como Davi tomava as suas decisões porque as decisões que a gente toma elas influenciam em tudo o resto que vai acontecer daqui para frente Salmos 37,23 queria que você abrisse junto comigo Salmos 37,23 fala assim o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz muito simples esse texto aqui mas eu vou ler de novo o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz o Senhor firma ele firma ele ordena os meus passos estão firmados em Jesus os meus passos são ordenados por Jesus os meus passos são ordenados por Deus é isso que Davi está falando aqui para a gente e o que eu amo desse texto aqui gente é que existe um destino para a sua vida existe um destino para a minha vida também e existe um resultado para tudo isso que a gente vive para tudo isso que a gente está vivendo então nada do que você vive hoje ou nada do que você já viveu é em vão sabe existe um resultado para tudo isso senão não faria sentido Deus ter colocado a gente aqui nessa terra Deus existe um destino e existe um motivo pelo qual você viveu o que você viveu e um motivo pelo qual você está vivendo o que você está vivendo e o que acontece a gente tem que acreditar nisso sendo as evidências a favor ou as evidências contra quando a gente fala de evidências no tribunal a gente leva evidências para o juiz poder ter um decreto um veredito certo? então você leva as evidências e o juiz no tribunal ele vai dar um veredito só que com Deus acontece do contrário é o oposto disso porque o veredito de Deus já foi dado ele já deu o veredito e agora a gente vive então é tentando juntar evidências para provar que esse veredito é verdadeiro é contrário porque normalmente você mostra as evidências para conseguir um veredito com Deus é do contrário Deus ele já deu o veredito porque você já é vitorioso porque você já tem um destino na eternidade porque você já foi chamado desde o ventre da sua mãe o veredito ele já foi dado antes mesmo de você nascer e agora a gente vive então tentando juntar evidências para provar esse veredito provar que Deus é bom provar que Deus ele é fiel provar que Deus ele está com a gente o tempo inteiro sabe? as vezes você já sabe disso e ao longo da nossa vida a gente vai juntando essas evidências e o negócio de evidências é o seguinte gente que é uma coisa importante o que você quiser provar você consegue provar para você mesmo então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que está no seu coração porque você consegue juntar evidências para provar aquilo que você quiser mas nem sempre é aquilo que está na palavra de Deus por isso que é muito importante você fazer o nosso curso aí o Bible Academy para você entender realmente o que a Bíblia está falando e não sair ouvindo o que está sendo falado por aí o tempo inteiro ou você tirar conclusões próprias que satisfaçam as suas próprias necessidades ou seus próprios prazeres então aqui a gente vê então que Davi no fim da sua vida ele está falando sobre as suas decisões sobre o seu processo ele fala assim o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se comprasse o que é interessante para mim nesse trecho é que no começo de Davi quando ele era jovem ele parece contradizer a conclusão que ele chegou no final da vida então a gente vê que existe um buraco muito grande entre quando Davi foi ungido rei para quando ele foi chamado rei para quando realmente ele se tornou um rei e sempre existe um espaço entre algo quando Deus te mostra e a experiência disso se a gente olhar para esse período da vida de Davi não parece que esses passos deles eram os passos de Davi não parecem que eram muito ordenados por quê? a sensação que a gente tem é que Davi tomava as decisões e os próximos passos da vida dele mais dependente daquilo que Saúl estava fazendo do que aquilo que Deus estava falando para ele e o que é interessante nisso também é que parece que Davi conforme as coisas foram acontecendo se você for ler em 1 Samuel a história de Davi você vai ver que parece que Davi conforme a vida vai passando depois que ele recebeu o chamado parece que ele vai mais se afastando daquilo que Deus estava chamando ele para fazer do que ele estava andando em direção ao trono porque a sensação que a gente tem é que quando Deus chama a gente para algo parece que a nossa vida vai caminhar em direção aquilo lá que seja de pequenos em pequenos passos mas a sensação que a gente tem é que aquilo lá vai começar a dar certo de alguma maneira mas se você olhar para a vida de Davi o que chama atenção é que conforme depois que Davi recebeu o chamado conforme ele vai vivendo parece que ele vai andando em uma direção contrária parece que ele vai ficando mais distante do trono parece que ele vai ficando mais distante do chamado que Deus tem para a vida dele e assim o que que levava Davi a tomar as decisões que ele tinha e a gente vê aqui então que quando a gente pega em 2 Samuel 2.1 não precisa abrir sua bíblia tá gente que eu estou tentando dar uma acelerada aqui para a gente hoje se você pega em 2 Samuel 2.1 a gente vê Davi em um lugar digamos assim inusitado um lugar que você não imaginaria ele estar em 2 Samuel 1 quando Saul ele morre Davi ele está em Ziklag o que que é Ziklag que cidade é essa Ziklag é uma cidade que pertencia a Filistia Filistia é a terra dos Filisteus quem são os Filisteus Filisteus são as pessoas que Davi derrotou foi aquele Golias era um Filisteu Davi teve vitória então é muito estranho a gente encontrar Davi no lugar onde ele havia acabado de derrotar os inimigos e nesse lugar Davi ele recebe a notícia que Saul morreu e agora quem entre nós se você Saul quem que ele era Saul Saul era o cara que perseguia Davi Saul é o cara que quando Davi estava tocando a música para ele que Saul tinha pedido Saul era o rei e ele falava assim eu quero ouvir uma música esse cara toca bem vou botar ele para tocar para mim Saul ele tinha tanta inveja tanta raiva de Davi que ele tentou atirar digamos assim flecha na cabeça de Davi para matar ele Saul foi o cara que ficou perseguindo Davi o tempo inteiro tentando matar ele então se você recebe uma notícia que o seu inimigo morreu aquele que estava ocupando o lugar que é para ser seu que Deus já prometeu que seria seu qual que vai ser a sua sensação? a sua sensação no primeiro momento é de alegria certo? a gente acha que Davi vai comemorar mas a gente vê aqui em 2 Samuel que a primeira reação de Davi não é de alegria Davi ele lamenta Davi ele lamenta por quê? porque ao mesmo tempo que Saul era o seu opressor o filho de Saul Jônatas era o melhor amigo de Davi né? e é interessante a gente pensar que Jônatas que era para ser o rival de Davi se torna o seu melhor amigo porque Jônatas é aquele que digamos assim de sangue era o herdeiro do trono porque ele era o filho do rei só que Davi se torna o melhor amigo mesmo Jônatas sabendo que Davi era aquele escolhido por Deus para assumir o trono então ele morre e Saul ele morre na própria espada né? a palavra fala então que Saul ele se mata porque ele vê que já não tem mais jeito ele cai para cima da sua própria espada e uma coisa que você tem que entender é o seguinte a gente luta muito pela nossa própria força né? e uma coisa que a gente vê na vida de Davi que ele teve oportunidades de matar Saul ao longo da vida dele uma vez Saul entrou na caverna onde Davi estava escondido Davi não matou Saul Davi ele tirou um pedaço da roupa de Saul só para mostrar e falar assim ó Saul quando Saul saiu da caverna ele falou ó eu estou com um pedaço da sua roupa aqui e eu estou te mostrando isso para você saber que eu podia ter te matado mas eu não vou te matar agora sabe? quem vai fazer isso é Deus Deus sabe o tempo certo das coisas e Saul Davi então ele não mata Saul e Saul morre na própria espada é uma coisa para a gente aprender porque muitas vezes aquilo que você está colocando a sua energia aquilo que é o seu inimigo hoje aquilo que você não vê escapatória aquilo que você não consegue ver um fim sabe? você tem que entender que muitas vezes isso vai morrer na própria espada sabe? você não precisa fazer nada no momento certo Deus vai fazer isso acontecer na sua vida então você não precisa se preocupar e a gente vê aqui então que Davi ele recebe a notícia de que Saul morreu ele lamenta que Jônatas é o seu melhor amigo ele morreu também e aí é engraçado né? porque muitas vezes eu estou só fazendo uns adendos aqui muitas vezes na nossa vida é assim sempre com uma notícia boa vem uma notícia ruim também não é? e aí é aquela lá você prefere ouvir a notícia boa ou a notícia ruim primeiro? não é assim que a gente pergunta? você prefere ouvir a notícia boa ou a notícia ruim? né? porque a sensação que a gente tem que quando a gente está vivendo algo bom algo ruim vai acontecer também né? e a gente vê isso aqui na vida de Davi e ele lamenta olha só segundo Samuel 1,25 vou ler para vocês como caíram os guerreiros no meio da batalha Jônatas está morto sobre os montes de Israel como estou triste por você Jônatas meu irmão como eu lhe queria bem sua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres esse é o amor das mulheres a gente fala sobre isso outro dia tá gente? e existe um momento que você então tem que parar de lamentar por Saul sabe? eu sei que você torcia por Saul às vezes eu sei que você esperava mais de Saul às vezes mas existe um momento onde você tem que parar de lamentar e esse momento só você vai saber onde você vai parar de lamentar por Saul e você vai pisar em direção ao seu destino e é isso que o profeta faz ele unge a cabeça de Davi porque não existe outro plano você é o plano A de Deus Davi era o plano A de Deus e a gente tem que entender o momento da gente tomar passos em relação àquilo que Deus está nos chamando né? Davi demorou 15 anos para tomar esse passo sabe? e a gente tem que entender como que ele tomava essas decisões e aí então quando eu vou falar de dar passos em direção aquilo que Deus tem chamado a gente eu gosto muito de tomar um pouco de cuidado porque as pessoas às vezes mal interpretam isso e usam por exemplo do que você está falando de ser ousado de ter coragem de dar um passo em relação ao que Deus está te chamando para por exemplo ah vou sair do meu emprego amanhã e vou viver para Deus não é assim que as coisas de Deus funcionam elas não funcionam com irresponsabilidade existe um chamado na sua vida e o problema da nossa geração é que a gente não tem paciência de esperar o processo desse chamado que é o que a gente vai ver aqui na vida de Davi hoje e aí então como que Davi ele tomava as suas decisões sabe? que eu vejo muitas vezes a gente tomando decisões erradas na nossa vida e a gente colocando elas para cima de Deus a gente culpando Deus para cima das nossas decisões a gente toma como eu falei decisões o tempo inteiro a gente tem que decidir as coisas o tempo inteiro você decide coisas do seu futuro do seu dia a dia e talvez as decisões que a gente tem que tomar não são tão épicas como a de Davi de se tornar rei será que agora é o momento de eu me tornar rei será que é agora que eu vou será que chegou o momento talvez não são tão épicas mas o que eu entendo é que Deus aplica os mesmos princípios que ele aplicava na época para governar suas dinastias eu acredito que Deus ele aplica esses princípios hoje para governar o nosso dia a dia então os mesmos princípios que Deus aplicava nas decisões que ele tomava para governar a dinastia ele usa para governar a sua vida no dia a dia também então quando a gente fala sobre confiança sabe Deus é aquele que sabe como você vai chegar lá e quando você vai chegar lá e isso envolve confiança quando a gente fala sobre confiança a gente fala sobre timing também porque confiança e timing são inseparáveis a gente não consegue construir confiança sem tempo não adianta você querer sair contando para todo mundo tudo aquilo que você tem tudo aquilo que você já conquistou ou você querer sair contando para todo mundo tudo aquilo que você está sonhando sabe a confiança ela é construída com o tempo existe o timing das coisas sabe o timing ele vai revelando quem a gente é quando você entra num relacionamento com uma pessoa talvez você conheça os 10% positivo dessa pessoa como no iceberg você vê só a ponta do iceberg os outros 90% a gente não conhece então eu era um cara muito assim né eu sou muito tipo assim eu conheço uma pessoa eu já meio que me entrego eu trago a pessoa aqui até o pessoal aqui da igreja fala ah você tem que tomar mais cuidado de sair botando os caras para liderar porque eu não pongo para fazer alguma coisa na igreja também é algo que eu tenho na minha vida assim aí eu sou muito positivo então eu olho para você eu vejo coisas boas e tal não sei o que só que a gente tem que entender que a confiança ela leva tempo tem que ser construída sabe por isso que Davi ele ficou esses 15 anos da sua vida esperando o processo porque estava sendo construído uma confiança e estava sendo construído o caráter de Deus na vida de Davi segundo a Samuel 2.1 fala assim passado algum tempo e essa é uma frase que é usada ao longo da história de Davi tá para falar sobre novas etapas então é como assim você está escrevendo sobre a vida de Davi e aí nesse período então de uma história para outra fica um buraco então qual que é o termo que eles usam passado algum tempo essa é uma frase usada para a transição ao longo da narrativa da vida de Davi passado algum tempo e por que que eu estou falando isso porque é muito interessante para nós entendermos que Davi ele demorava um tempo para viver o que ele estava vivendo e tomar uma decisão para o próximo momento que Deus tinha para ele então ele vivia um tempo aquilo Deus não dava para ele de imediato as respostas que ele queria Deus não dava de imediato para ele o próximo passo Deus dava um passo passado algum tempo Deus dava outro e o problema é que a gente quer todos os passos de uma vez só a gente quer entender o passo que Deus tem hoje o passo que ele tem amanhã o passo que ele tem para daqui a dez dias e se Deus ele não dá nenhum passo novo para a gente a gente acha que Deus não está com a gente que Deus abandonou ou que a gente está no lugar errado mas a gente vê aqui ao longo da narrativa da história de Davi muito usado esse termo passado algum tempo Davi perguntou ao Senhor devo ir para uma das cidades de Judá o Senhor respondeu que sim e Davi lhe perguntou para qual delas para Hebron respondeu o Senhor na primeira vez que eu li isso daqui eu falei assim yes né como não seria bom se Deus ele não nos direcionasse dessa maneira como ele direciona Davi não é verdade? olha só presta atenção aqui vou ler de novo aqui para vocês ele fala assim passado algum tempo Davi perguntou ao Senhor devo ir para alguma das cidades de Judá? aí Deus respondeu para ele sim vai aí ele fala assim aí Davi pergunta para qual cidade eu devo ir? aí Deus fala para Hebron quantos de nós aqui não gostaríamos de ter direções de Deus na nossa vida dessa maneira? não ia ser mais fácil gente? vamos supor que um cara solteiro não vou citar nomes aqui viu gente vamos supor que você está solteiro você está sentado desse lado de cá aí você olha para o lado de lá e você fala assim ó Deus será que alguma daquelas meninas do outro lado é para eu convidá-las para sair? aí Deus fala para você assim sim chama aí você pergunta assim mas qual delas? aí Deus fala assim não aquela lá a bonitinha de camiseta preta cabelo claro quase saiu quantos de nós não gostaríamos de receber uma direção de Deus com essa clareza não ia ser incrível receber uma direção de Deus assim e a gente está o tempo inteiro pedindo para Deus Deus me dá uma direção Deus será que eu escalo o Cássio no cartola ou não? será que ele vai me dar ponto ou não vai? a gente está o tempo inteiro implorando para Deus para Ele responder as nossas orações para Deus nos dar uma direção né aí você fala assim ah ia ser fácil ser um homem segundo o coração de Deus se Deus falasse comigo assim também não é verdade? Deus é para eu ir é para eu ir para uma cidade ajudar? sim é para ir para qual cidade? Hebron poxa como seria bom se a gente pudesse ter uma direção de Deus assim sabe e Davi nesse momento então ele está falando assim para Deus Deus eu já estou correndo eu estou tentando eu estou me movimentando há 15 anos esperando o seu chamado se cumprir na minha vida aquilo que o Senhor me prometeu ele fala estou há 15 anos eu não quero perder mais tempo ele fala Deus é para eu ir para lá qual que é o próximo passo que eu devo dar? e Deus direciona Davi e eu quero falar para vocês hoje que tem como sim você receber as direções claras de Deus tem como você entender os movimentos que Deus tem para a sua vida talvez tão claro quanto Davi como que a gente vai fazer isso? e é isso que eu quero falar para vocês hoje três pontos muito rápido primeiro estratégia né então Davi não queria mais desperdiçar tempo talvez você chega para Deus e pergunta assim Deus né minha empresa está mal será que eu fecho ela ou eu continuo? será que eu continuo nesse emprego ou eu vou para esse outro que está aparecendo a oportunidade? e a gente gostaria de uma decisão clara de Deus não vai para esse ou vai para o outro ou muitas vezes também você está precisando tomar um remédio e o remédio que você está tomando às vezes não está fazendo efeito aí você fala assim Deus é para eu continuar tomando esse remédio é para eu tomar aquele outro e aí Deus vira para você e fala assim não é esse remédio aí mesmo você tem que tomar esse remédio que vai te curar não é assim que funciona a nossa vida não é verdade? parece muito simples aqui olhando para a vida de Davi eu não sei se você já já tinha parado para pensar nos direcionamentos na forma como Deus direcionava Davi e o problema disso aqui gente quando a gente fala sobre direcionamento de Deus é que tem pessoas que usam isso de forma totalmente errada as pessoas elas fazem algo que contradiz a palavra de Deus e aí elas por um digamos assim por uma impressão que elas tiveram elas chamam aquilo de Espírito Santo então você tem uma impressão de algo você chama aquilo de Espírito Santo você fala não foi Espírito Santo que me falou foi Deus que me falou para quê? para você poder validar uma decisão que é sua e na verdade não é de Deus e aí por causa dessas pessoas nós todos os outros ficamos confusos e a gente nem consegue mais usar esse termo Deus me falou porque tem tanta gente usando esse termo de maneira irresponsável para validar suas próprias decisões falando que Deus mandou ela fazer aquilo para depois não ter que lidar com os resultados da sua própria decisão que as pessoas usam isso de forma banal sabe? aí a pessoa chega assim Deus falou você vai falar o quê então se Deus falou? né? então por exemplo a pessoa vem falar para mim ah Deus me falou para fazer isso o que você acha? eu falei o que eu acho? se Deus te falou eu vou achar o quê meu irmão? não é verdade? então a gente tem que usar essa de maneira mais correta de maneira mais justa sabe? de maneira mais sabe? com responsabilidade porque a gente usa Deus me falou para tomar as nossas próprias decisões e aí depois você fala ah não tipo não sei o quê gente por exemplo vou jogar a real por exemplo ah Deus me falou para mudar de igreja o cara muda de igreja todo ano você acha que Deus está falando para o cara mudar de igreja? todo ano? hein vida? não é o que o pessoal faz por aí? Deus me falou para eu mudar de emprego pô você não aguenta ficar seis anos no seu emprego você já está querendo mudar? sabe? Deus me falou para mudar de curso na faculdade eu já vi gente cursar quatro cursos de faculdade Deus falou então Deus é confuso para caramba não estou entendendo isso daí não é porque Deus falou para você fazer administração depois Deus falou para você fazer biologia depois Deus falou para você fazer educação física como é que Deus fala para você fazer tudo e você não termina nada? não é verdade? a gente usa Deus falou sabe? a gente usa Deus falou sem ter um relacionamento com Ele se você não tem um relacionamento com Deus e você usa Deus falou não é Deus que te falou não é o Espírito Santo que te falou é uma impressão que você está tendo então não vem culpar Deus pelas suas decisões porque hoje talvez você olha para a sua vida você vê um monte de coisa que está errado e a coisa mais fácil que tem é você culpar Deus só que Deus Ele não vai se responsabilizar pelas decisões que você tomou sozinho na sua vida então a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente quer caminhar nos caminhos de Deus quando a gente quer estar firmado nos caminhos de Deus poder se deleitar nos caminhos do Senhor o que a gente tem que ter? submissão submissão é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar na nossa vida para poder viver aquilo que Deus tem para nós sabe eu fico não sei se vocês assistiram aquele documentário o dilema social e gente o Google ele parece que me conhece mais do que eu mesmo porque eu vou começar a digitar uma pesquisa lá parece que o Google já sabe o que eu estou querendo pesquisar ele já termina a frase antes de eu terminar o Google sabe mais da minha vida do que eu mesmo quando eu estou querendo comprar alguma coisa parece que aquele negócio já aparece na minha tela antes mesmo de eu pesquisar eu vou começar a procurar aquele negócio que apareceu na minha tela e aí você fica tentado a comprar e é assim nas redes sociais hoje e com Deus parece que é o oposto parece que a gente tem que ficar implorando para Deus algumas coisas na nossa vida sobre o nosso próximo relacionamento sobre o nosso emprego sobre a nossa decisão sabe pensa se a gente pudesse investir o nosso dinheiro com essa mesma direção que Davi tinha de Deus Deus em qual ação eu coloco o meu dinheiro né o Emerson quantos escanteios né Emerson quantos escanteios o time lá vai ter pensa se a gente pudesse ter uma direção clara assim de Deus se ele pudesse nos ordenar no próximo passo é uma coisa que eu queria que você entendesse que é uma impressão estou falando que é uma impressão que eu tive dessa história de Davi eu dava há um tempo atrás quando eu vim aqui para São Paulo uma das primeiras coisas que eu fiz foi dar aula de violão e de guitarra para crianças né então eu ia na casa do pessoal aqui de Alphaville o pessoal me contratava e eu ia dar aula e aí deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como é que o pessoal hoje faz tarefa de casa né então eu estava com dois garotos que eram gêmeos eu dava aula para eles e aí enquanto eu dava aula para um o outro ficava fazendo tarefa enquanto depois invertia e olha só como é que eles faziam tarefa gente e aí Siri deixa eu chamar a Siri aqui e aí Siri quanto é 70 vezes 73 73 aí gente olha como é que o pessoal faz tarefa de casa hoje em dia e aí eu vi eu vi o menino fazendo tarefa eu falei assim não você não está fazendo isso não sua mãe sabe que você está fazendo tarefa desse jeito eu não posso ficar quieto né eu tenho que falar para ela aí ele falou assim não eu já fiz eu só estou checando por que que eu estou falando para vocês porque a impressão que eu tenho que quando Davi ele pergunta para Deus o seu próximo passo Davi ele não estava só perguntando ele só estava checando porque Davi ele era tão íntimo de Deus ele era tão íntimo do pai que ele já sabia para onde Deus estava movendo ele então a impressão que eu tenho é que quando Davi ele pergunta para Deus para onde é para ele ele já estava a caminho daquele lugar então ele não está perguntando para Deus qual o próximo passo ele está checando qual é o próximo passo porque Davi ficou 15 anos em submissão ao Senhor Davi passou um processo de 15 anos de submissão e obediência sabe eu vejo que muitos de nós temos muita facilidade de reconhecer a soberania de Deus mas poucos de nós temos coragem de submeter ao processo que Deus tem para a nossa vida e o que eu entendo na minha vida é que quando a gente aceita a soberania de Deus mas a gente não se submete a Ele isso aí se torna somente um conto de fadas porque você não vai experimentar a vontade de Deus enquanto você não se submeter aquilo que Ele tem para você enquanto você não viver em obediência aquilo que Deus tem colocado para a sua vida a gente quer a soberania a gente quer a glória mas a gente também tem que querer a submissão e a obediência sabe poucos de nós aceitaríamos o processo que Davi passou de 15 anos sabe sendo perseguido tentando ser morto parecia que Ele estava em direção contrária Ele estava indo para Ziclag sabe Ele estava indo para um outro lugar sabe e a gente tem que entender que quando Davi Ele fala então a gente tem que aprender isso os meus passos são firmados os meus passos são ordenados pelo Senhor sabe Davi não chegava diante de Deus Davi Ele não chegava diante de Deus para pedir para dar a opinião dEle quando Davi Ele chegava diante de Deus para pedir o próximo passo que Deus tinha para a vida dEle qual é o próximo passo que o Senhor tem para a minha vida qual é a decisão que o Senhor quer que eu tome Davi não chegava omitindo uma opinião Davi Ele chegava para receber uma ordem sabe o problema é que a gente quer mandar em Deus não que Deus mande na gente a gente quer que Deus se submeta aos nossos desejos às nossas vontades não que você se submeta aquilo que Deus tem para você sabe até eu estava eu leio muito livro de liderança eu vi que o dono o fundador da Amazon ele passou oito anos no negativo a empresa dele passou oito anos no negativo quando tem alguém que está abrindo empresa aqui na igreja ou está passando por um momento financeiro difícil na empresa eu pergunto assim você teria força resiliência o suficiente para ficar oito anos com uma empresa no negativo e acreditar que essa empresa vai dar certo a maioria de nós não tem essa força talvez você não tenha talvez essa resiliência mas aí também você nunca vai construir uma Amazon entendeu sabe a gente quer a glória mas a gente não quer o processo a gente quer a soberania mas a gente não quer se submeter então a primeira coisa que a gente tem que entender que Davi ele tinha um coração submisso quando a gente se submete aos caminhos de Deus eu experimento a vontade de Deus então as vezes você fala assim Deus eu quero restaurar meu relacionamento com meu pai mas você não quer se submeter a Deus sabe você não quer se humilhar porque o caminho de Deus para você restaurar esse relacionamento é a humilhação mas o que você quer? você quer provar para o seu pai que você está certo que ele está errado mas enquanto você não estiver disposto a encontrar algo de conexão e deixar o que está certo e o que está errado de lado para você poder reconstruir esse relacionamento você não vai conseguir por quê? você não está em submissão a vontade de Deus você não está em submissão a palavra de Deus e é o que acontece as coisas começam a ficar fora de ordem sabe quando a gente está fora de ordem as coisas não fazem sentido então por exemplo assim quando você vai pegar o número de uma pessoa existem os dígitos e existem a sequência a ordem que é o segundo ponto submissão e sequência quero falar sobre esses sobre esses dois hoje então quando você pega o telefone de alguém você vai pegar os dígitos e a sequência se você só receber os dígitos fora de ordem você vai ligar para a pessoa errada então você precisa receber os dígitos certos na sequência certa também e uma coisa que eu tenho entendido na minha vida eu olhando para a vida de Davi também é que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender a sequência das coisas que Deus tem para nós a ordem daquilo que Ele tem para nós então muitas vezes você está discutindo com uma pessoa você está discutindo com a sua esposa você está discutindo com o seu filho ou você está discutindo com um amigo a gente sempre quer dar lição de moral para as pessoas e a gente acha que a gente está certo então a gente emite a nossa opinião antes de ouvir a pessoa isso é fora de ordem você nunca vai conseguir entender o que está no coração da pessoa e ajudar ela a mudar se você não ouvir primeiro você tem que ouvir primeiro para depois emitir sua opinião sabe está fora de ordem às vezes nas nossas finanças porque você dá o seu melhor para a sua casa para a sua família você dá o seu melhor às vezes para os seus amigos você dá o seu melhor de tempo para os seus amigos para as coisas que você gosta mas você dá o resto para Deus como é que você dá o resto para Deus e você quer receber o melhor dEle Deus Ele vai te dar o melhor quando você der o seu melhor para Ele também as coisas às vezes estão fora de ordem quando as coisas estão fora de ordem elas não fazem sentido sabe é interessante aqui a gente ver que Davi ele mesmo depois de ser ungido mesmo depois dele ser ungido rei em 2 Samuel quando ele vai lá para a cidade de Judá para Hebron ele é ungido rei lá ainda demora mais sete anos e meio para ele realmente se tornar o rei para cumprir em plenitude tudo aquilo que Deus tinha para ele sabe eu já estou começando a encerrar minha mensagem queria pedir para o pessoal do louvor já subir aí e às vezes eu fico me questionando sabe Deus se isso tivesse acontecido antes ou se isso tivesse acontecido de outra maneira ou se há 15 anos atrás eu soubesse do que eu sei hoje ou se há 15 anos atrás eu tivesse as conexões que eu tenho hoje parece que eu estou atrasado a sensação que eu tenho é que eu estou atrasado na minha vida a sensação que eu tenho é que eu estou indo para o lugar errado que eu estou me afastando daquilo que eu sinto que o Senhor tem para mim sabe mas uma coisa que eu entendi na vida de Davi é que Davi ele precisava aprender a cuidar de ovelhas antes dele aprender a ser rei então Davi enquanto ele cuidava de ovelhas enquanto ele estava no primeiro degrau Deus estava ensinando coisas para Davi que ele ia usar quando ele estivesse no degrau mais alto também sabe Davi ele não podia ser rei antes dele ser um pastor de ovelhas porque existe algo que a gente precisa aprender quando a gente está no fundo do poço sabe e aí a gente acha então que a gente quer dar os passos Deus é aquele que conhece o primeiro degrau Deus conhece o segundo degrau Deus conhece o terceiro degrau Deus conhece o quarto degrau o nosso problema é que a gente quer pular os degraus e quando a gente pula os degraus o que acontece é que a gente pode cair de cara no chão e olha só a continuação de Salmos 23 ele diz assim Salmos 37 e 24 se cair não ficará prostado porque a mão do Senhor segura você significa sabe que a minha confiança não está na estabilidade dos meus pés mas a minha confiança está na soberania da mão de Deus a minha confiança não está na minha força mas a minha confiança está na mão de Deus confiança leva tempo Deus quer construir algo em você sabe qual foi o problema de Saul é que Saul se tornou rei muito rápido sabe Saul ele não teve oportunidade que Davi teve enquanto estava sendo preparado para se tornar rei de cuidar de ovelhas sabe então muitas vezes o que você vê como desvantagem na sua vida hoje vai se tornar sua vantagem amanhã porque aquilo que Davi via como um atraso aquilo que talvez a gente olha para a vida de Davi via como perda de tempo foi aquilo que fez ele se tornar o homem segundo o coração de Deus Davi para mim não é o homem segundo o coração de Deus porque ele era o mais santo não Davi errou Davi eduterou Davi fez várias coisas erradas sabe poder ser chamado o homem segundo o coração de Deus é uma honra muito grande eu acredito que Davi ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus porque ele se submetia a vontade do pai e aí a gente vê então quando Davi ele chega em Hebron ele é ungido rei onde ele é ungido rei no lugar da obediência no lugar da submissão no lugar onde ele foi enviado para ser porque Hebron não era a principal capital mas Deus enviou ele lá e lá ele foi ungido rei e muitas vezes nas nossas vidas as coisas estão fora de ordem muitas vezes Deus tem pedido para você um passo de fé e você fala que você vai dar o passo de fé na hora que você tiver uma confirmação sabe mas Deus ele quer que você toma um passo de fé para depois ele te dar a confirmação sabe muitas vezes você fala assim ah eu preciso perdoar tal pessoa quando Deus me der paz eu vou perdoar aquela pessoa sabe não é assim que funciona no reino no reino você perdoa primeiro depois Deus te dá a paz as coisas estão fora de ordem e quando a gente vive a nossa vida fora de ordem a gente não experimenta a vontade agradável boa perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas então se você puder sair com algo aqui dessa manhã que Deus falou comigo essa semana se submeta a vontade de Deus tenha relacionamento com Ele porque aí você não vai precisar ficar perguntando para Ele o que é para você fazer você já vai estar na direção e o que você vai precisar é só checar se você está no caminho certo porque você conhece o coração do Pai você conhece aquilo que Ele tem para a sua vida e por mais que hoje você pode olhar parecer que as coisas estão fora de ordem por mais que você olha para a sua vida hoje parece que você perdeu o controle a palavra fala que Deus nunca perde o controle Deus Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas Deus trouxe você aqui nessa manhã Deus trouxe você aí na sua casa sabe Deus cuida de todos os detalhes e por mais que pareça que você está caminhando para longe dos caminhos que Deus tem chamado você para longe do propósito do destino que Ele tem para a sua vida sabe eu queria que você entendesse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então hoje pode ser que você está cuidando de ovelhas dá o seu melhor porque o degrau que você está hoje sabe Deus está te ensinando coisas que você vai precisar no degrau de cima e quando a gente vive em submissão a Deus a gente não tem pressa sabe é falar Deus eu quero isso Deus eu sei que o Senhor me chamou para isso mas Deus eu não tenho pressa Deus quanto tempo eu precisar ficar nessa estação eu vou ficar até que o Senhor me ensine o que eu preciso aprender sabe qual que é a minha oração hoje Deus eu não quero ser grande enquanto eu não estiver preparado para ser grande Deus eu não quero ser influente enquanto eu não estiver preparado para ser influente Deus eu não quero ser rico enquanto eu não estiver preparado para ser rico sabe Deus eu não quero aquilo que o Senhor me prometeu enquanto eu não estiver preparado para receber aquilo sabe que você possa guardar isso para a sua vida nessa manhã sabe Deus eu quero as coisas no seu tempo eu confio na sua vontade eu me deleito nos seus caminhos porque eu estou firmado ordenado, debaixo da tua vontade, nos seus caminhos em nome de Jesus, amém vamos orar Senhor, te agradeço por essa manhã, Pai te agradecemos por essa palavra, Pai que o Senhor nos ensine, Pai, nos submetermos a tua vontade, Pai nos submetermos aquilo que o Senhor tem pra nós Pai, nessa manhã, Pai, nós derramamos as nossas vidas e os nossos corações diante de ti, Pai, e nós dizemos Senhor, nós não temos pressa pra viver aquilo que o Senhor tem pra nós, Pai nós não temos pressa de viver o teu chamado, nós não temos pressa de viver aquilo que o Senhor tem pra nós, Pai, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos mostre e Pai, tudo aquilo que precisa ser trabalhado e colocado dentro de nós Pai, venha fazer isso no teu tempo Senhor, Pai, enquanto nós precisamos ficar cuidando de ovelhas, nós vamos cuidar Senhor enquanto a gente precisar ficar escondido em cavernas nós vamos ficar Senhor, porque nós sabemos que no momento certo o Senhor vai nos colocar diante do trono, o seu óleo vai fluir das nossas vidas, a partir do momento que as coisas estiverem debaixo da sua submissão e na sua sequência Pai, nós não queremos pular degraus Pai, porque o Senhor é aquele que conhece o que é melhor pra nós, em nome de Jesus amém, amém pra gente já acelerar queria só chamar a Raquel aqui pra ter o nosso momento de ceia conforme você for recebendo né, a sua ceia aí, eu queria pedir pra você já ir ficando de pé no seu lugar que é o que é uma das pastoras aqui da nossa igreja amém, que palavra hein, tava refletindo aqui até sobre aquilo que Deus colocou no meu coração sobre a ceia pra falar e quanto mais a gente se relaciona com Deus mais a gente lembra o que Ele fez na nossa vida a gente tem histórias a gente tem memórias com Ele assim como Davi tinha Davi antes de ser rei antes mesmo de ele começar esses 15 anos ele já tinha histórias com Deus e uma coisa que eu comecei a refletir muito essa semana foi que esse período que a gente passou aí esses meses de pandemia de isolamento eu vi muitas pessoas resgatando fotos antigas eu fiz muito isso resgatando memórias, viagens colocando olha aquela pessoa faz tanto tempo que eu não vejo inclusive ontem eu tava fazendo isso e tem até um dia pra quem tem rede social tem o famoso TBT toda quinta-feira é dia de colocar foto velha fotos antigas e eu tava lendo Lucas em Lucas 22, 19 Jesus Ele tá com seus discípulos à mesa e Ele fala assim isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês façam isso em memória de mim eu creio que um dos motivos que a gente faz isso de ficar resgatando essas memórias é porque a gente gosta disso a gente gosta de reviver os bons momentos isso traz em nós sentimentos sentimentos de alegria de gratidão sentimentos de lembranças boas de celebração e Jesus aqui nesse versículo Ele tá nos dando uma memória façam isso em memória de mim meus sentimentos com relação ao sacrifício de Jesus são muitos mas eu um que me chamou a atenção um que falou muito comigo é o sentimento de celebração eu celebro porque eu tava lá com Jesus naquela cruz eu morri com Ele ali e hoje a gente faz isso em unidade eu comecei a pensar que faz sete meses que eu não tomo ceia como igreja eu celebro hoje a união eu celebro hoje a gente tá aqui junto mesmo a gente talvez não podendo se tocar e a gente gosta de trocar às vezes a ceia né eu não vou falar pra gente fazer isso se você tiver na sua casa e quiser fazer fazer com seus parentes pode trocar a ceia simbolizando essa comunhão essa união em 1 Coríntios 10, 17 Paulo fala aos Coríntios porque nós sendo muitos somos um só pão e um só corpo porque todos somos participantes de um só pão nós somos participantes do sacrifício de Jesus eu tava morta e hoje eu vivo e eu celebro isso eu celebro que hoje eu vivo eu celebro que Deus vive em mim porque Ele vive como a gente cantou aí aqui porque Ele vive e nós cremos no amanhã porque Ele vive eu tenho vida e eu celebro isso prepare os seus elementos o seu pão o seu suco de uva vou pegar o meu aqui e eu queria que você abaixasse a sua cabeça aí agora e começasse a relembrar os momentos de gratidão e de celebração que você tem com Jesus você já teve com Ele Deus eu te agradeço por essa igreja Pai porque eu lembro como tudo começou eu te agradeço por cada vida aqui ó Deus que deu o seu sim eu te agradeço pela visão pelo quem marca o Senhor colocou no coração do Tiago ó Pai eu te agradeço ó Pai querido pela constância ó Deus eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de milagres porque tudo acontece no seu tempo e o seu tempo é tão melhor ó Pai eu te agradeço pelo teu sacrifício porque é por causa dele que hoje eu vivo e que hoje eu tô aqui pegue o seu pão agora Deus nós fazemos parte como corpo do teu sacrifício eu abençoo esse pão em memória da cruz em memória da sua morte e glorificando pela sua vida pode comer o pão Deus eu abençoo esse suco de uva representando o seu sangue derramado e esse sangue hoje que está sobre nós o sangue nos protege nos marca como teus filhos filhos de Deus eu abençoo ó Pai querido pode beber obrigada Jesus abençoe cada vida cada família que estão aqui presente e cada pessoa que está na sua casa ó Pai que quem ainda não teve esse encontro contigo ó Pai possa vir a ter o que era o coração crebrantado de se entregar ao Senhor ó Pai em nome de Jesus amém fugido de Deus ninguém fez o que o Senhor fez ninguém fez o que o Senhor fez Cristo desejar desejar em chão toda a terra sim só Ele sua graça e o pecado Cristo é Cristo que o Senhor fugido de que o Senhor é que o Senhor é Seja amor Encheu toda a terra Com sua grande perdão Aleluia! Nós estamos encerrando o nosso culto Se você por acaso ouviu essa palavra Você quer entregar a sua vida ao Senhor Nós temos um QR Code aqui agora também Nós também estamos enviando o link no chat nesse momento Você pode entrar agora numa sala de oração Nós estamos abrindo a nossa sala de oração agora E ali você pode receber uma oração também E ser dirigido até a presença de Deus Eu quero te encorajar a fazer isso Você nunca entregou a sua vida para Jesus Essa é a melhor escolha Você pode fazer Depois de uma palavra como essa Entregue a sua vida a Jesus Você por acaso precisa de uma oração também nesse momento Quem estiver aqui Você que está online Ou aqui também presente também Você pode ali ao fundo também Nós teremos uma equipe ali ao fundo para orar por você Para estar com você também Você pode também se dirigir até ali Nós queremos interceder pela sua vida E ver um romper de Deus Na sua vida e na sua família Amém? Nós queremos encerrar o culto agora Você que está em casa Deus te abençoe Deus abençoe o seu domingo Vamos orar amém? Pai nós queremos te agradecer Meu Deus por esse dia Por esse domingo Por essa palavra tão especial Por tudo que foi liberado aqui Pai pela tua maravilhosa graça Pai pelo privilégio que nós temos De nos reunirmos com a igreja E de celebrarmos Pai Não só a sua morte Mas também a sua ressurreição Pai Te agradecemos por esse culto Por tudo que foi liberado Oremos Pai por uma semana abençoada Toca e visita agora Pai Cada família Em nome de Jesus Cada homem, mulher, criança, adolescente Pai Nós deixamos a mão de Deus Se manifestando Para neste domingo Onde estamos E por toda semana também Deus te abençoe Deus abençoe você que está aqui também Amo você É isso aí Valeu gente Amo você Amo você